A CIDADE NO BRASIL 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 Ô, Bonúvio, é... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, fazer falta depois de tanto tempo exercendo esses mandatos Fazer falta, sentir falta daquela vida Honestamente, não Agora, eu sinto falta Da força que o mandato dá Para você Usando a sua credibilidade A sua experiência E o seu conceito Abrir porta e encontrar a solução Para os nossos problemas Por que é que eu tenho falado? Porque, no meio dessa pandemia Eu não tenho visto Por parte de nenhum dos nossos membros Do Congresso Nacional Nenhuma atuação firme e forte Para defender Não só o interesse do governo O interesse do Brasil Para bater forte Em cima dos erros Que... Os que estão cometendo erros Que tenham esses erros Identificados e criticados Assim como eu fazia No meu tempo de senador No meu tempo de senador Na hora em que a CPMF Esteve em jogo Eu fui para a linha de frente E derrotei a CPMF Na hora em que Fato A ou fato B O Porto Ilha de Areia Branca Está em via de se acabar E é preciso que a bancada Se reúna Para salvar o Porto Eu era o primeiro A entrar na briga Na luta Pelo interesse do Rio Grande do Norte E pelo interesse do Brasil Então, na hora em que a gente Está vivendo um momento De grande dificuldade Se a gente encontra Um vácuo de atuação E eu não tenho visto A atuação expressiva Dos nossos parlamentares A minha obrigação Se eu tenho um conceito Se a minha palavra É dita e é ouvida Eu tenho a obrigação De falar Outro dia eu dei Algumas entrevistas Sugerindo Provocando Exigindo até Que o Poder Executivo Legislativo e Judiciário Se juntassem Para fazer Uma força tarefa De compra de vacinas Três dias depois Esse assunto Estava sendo discutido Às vezes Por conta de um grito Se perde uma boiada Então, eu estou voltando A família Como você falou Não estou voltando Eu estou sendo Compelido a falar Pela ausência De vozes Que possam ajudar Na discussão De fatos Que interessam Ao nosso Estado E ao nosso país Não me faz falta O mandato A mim faz falta A força Que um mandato Dá Para que pessoas Que têm experiência Que tenham Conceito Que chegando Dos lugares Sejam ouvidos Sejam considerados E faz falta O mandato Que para pessoas Que podem ajudar O Estado Possam ajudar Com a força O mandato O senhor Vai ser candidato Em 2022 A que? Não pretendo não Carol Não pretendo Ser candidato não Eu estou Estou bem Com a vida Que eu estou levando Agora também Tem uma coisa Eu não posso dizer A você Que Recuso De qualquer Não vou dizer Que Não tenho interesse Mas eu não posso Recusar Se num dado momento Eu for convocado Para ser candidato Por exemplo Para senador Eu não posso voltar A ser Candidato Eu não sou Não tenho Nenhuma disposição Eu pretendo Sim participar Ativamente Das formulações Do plano federal Ver o presidente Da república Ajustado Ou adequado As circunstâncias Que o país exige Essa sim É a minha prioridade Agora Se eu for convocado Se houver Alguma oportunidade Não que eu vá procurar Ou que vá batalhar Vá lutar por isso Eu poderei vir A ser candidato Mas não é o meu plano O meu plano Não é isso Em relação ao nome Para o governo Aqui do Rio Grande do Norte Que nome o senhor defende? O senhor não acha que A falta de um nome Hoje Fazendo oposição A Fátima Bezerra Não a favorece? Se você raciocinar Que a prioridade Do Estado Hoje É você encontrar Um candidato Contra a Fátima Bezerra Sim Eu prefiro ficar Com a prioridade De que As forças políticas Do Estado Devem estar É para a luta Contra a pandemia Então Essa identificação De um candidato Que existem Fica para depois Que a gente vencer Essa guerra Do Covid-19 Muito se falou Lá em 2018 Sobre velha política Nova política Muito se falou Que Sangue novo Poderia dar Ali a oportunidade De novas ações Políticas Positivas Para o Brasil Inclusive Citando Corrupção Enfim Como é que o senhor Vê essa Existe ainda Esses termos Velha política Nova política De acordo com o cenário Que é apresentado No país A política Como em qualquer Atividade Se você perguntar No canto Dos esportes Você tem um esportista Que é campeão Demora um bocado De tempo Depois ele encontra Os artistas A mesma coisa Na política Acontecem as ondas E você pode Chegar ao seu apogeu Depois descer Mas depois pode Voltar de novo Pelo reconhecimento Da população Então em algumas Circunstâncias Na eleição De dois anos Atrás O que se convencionou Chamar de velha política Que eu sinto hoje Por onde eu ando O arrependimento Por parte de muita gente De ter votado errado De ter votado em pessoas Que não estão contribuindo Em nada Nem para a política Do Estado Nem para o Brasil Então aquilo Que se convencionou Chamar de velha política Tem muita gente Com saudade Dos políticos Com experiência Dos políticos Que guardavam competência Para resolver problemas Então o ciclismo A onda cíclica Das atividades Pode resguardar Derrota Num dado momento Para guardar A vitória No segundo momento Agora Uma coisa Que eu percebo É que há Uma enorme decepção Com essa onda De eleitos Da eleição De dois anos atrás Não é só No Rio Grande do Norte No Brasil inteiro E que produziu Uma classe política Que não está sendo capaz De promover A equação Dos nossos problemas Nem o correto Encaminhamento Das nossas soluções Nós temos aqui Uma pergunta Do telespectador João Paulo Marques Ele gostaria de saber Por que Que o senador Não participou Da campanha De 2022 Na prefeitura Em especial Aqui em Mossoró Ao lado De Cláudia Regina E também lá Em Natal Não é que eu não tenha Participado O meu partido Em Mossoró Tinha uma posição Tinha um posicionamento Cláudia Regina Que tinha sido injustiçada Com uma perda De direitos políticos Na minha opinião Injusta Mas foi decisão Da justiça É preciso respeitar Ela queria ser candidata Eu tinha uma posição E disse a ela Que naquele momento Para que a oposição Ganhasse a eleição Ela tinha que ir unida E unida Significava juntar Todos os candidatos De oposição Em torno De uma candidatura De uma chapa De prefeito E vice-prefeito Ela entendeu Que não Ela entendeu Que ela tinha Condições de ser candidata E me pediu A legenda E me pediu Os meios Para que ela fizesse A campanha dela Tanto o partido Garantiu a ela A legenda Como garantiu a ela Os meios Para que ela fazia A campanha Apenas eu Não participei De campanha política Em município nenhum Não foi só Natal Em Mossoró O partido elegeu Mais de 10% Dos prefeitos do estado Nós nos ocupamos De subsidiar As campanhas Com o fundo partidário De escolher Bons candidatos E fazer Com que As nossas candidaturas Pudessem ter As melhores condições De ganhar a eleição Em Mossoró O que aconteceu Foi isso A candidata Cláudia Regina Foi candidata Por motivação Pessoal E o partido Garantiu a ela O que ela queria Garantiu a ela A legenda E garantiu a ela O fundo partidário Para que ela pudesse Fazer a campanha Com o mínimo De dignidade Qual é a opinião Do senhor Sobre Sérgio Moro E o que é que O senhor achou Das anulações Do processo De Lula Não é a doação Sérgio Moro É um exemplo É uma espécie De símbolo De luta Pela Luta contra a corrupção Agora O que que aconteceu O que é que está Ficando claro É que no entendimento Entre Curitiba Onde Sérgio Moro Estava Com o Ministério Federal Mas a Procuradoria Geral da República E a Justiça Como um todo Houve entendimentos Que fugiram O que Fugiram a regra Da relação Entre quem acusa E quem julga Quem acusa É o Ministério Público E quem julga É o juiz E ficou Estabeleceu-se Uma polêmica De entendimento Que não seria Do ponto de vista Processual Nem aceito Nem recomendável Entre Em Curitiba Quem acusa E quem julga E a Justiça O Supremo Tribunal Federal Ao final Entendeu Que houve A suspeição De Sérgio Moro Porque teria havido Um entendimento Entre quem acusa E quem julga O que não é Correto Para o sistema Judiciário De qualquer lugar Do mundo Agora Sérgio Moro Tem os seus méritos É claro que tem Os seus méritos Ele é um homem Flexível Ele é um homem De bons princípios Agora Ninguém está livre De cometer No curso De sua atividade Alguns pecados Ou algumas incorreções E se ocorreram Pecados Ou incorreções Cabe A quem deve Vigiar A prática Do mal feito Identificar o mal feito Colocá-lo em julgamento E decidir Se houve um mal feito Ou não No caso De Curitiba O Supremo Tribunal O Supremo Tribunal Federal Decidiu Que houve sim Suspeição De Sérgio Moro Porque teria havido Relação indevida Troca de mensagens Indução De procedimentos Entre quem acusa E quem julga Quem diz isso Não sou eu São os fatos E o julgamento Que já aconteceu No Supremo Tribunal Federal Eu estou fazendo A constatação De fatos Senador José Agrippino Maia Muito obrigada Por ter sido disponibilizado A conversar com a gente No cenário político De hoje Foi um grande prazer Carol Obrigado a você Obrigado a Valdúvio De um abraço grande A exilene E os meus cumprimentos Muito fraternos Aos meus conterrários Queridos de Mossoró Eu nasci em Mossoró Morei a minha infância Em Mossoró Tenho negócios Em Mossoró E sou um aficionado Eu sou um orgulhoso Da minha cidade E fico muito feliz Em ter podido Participar Desse programa Ancorado por vocês dois Aqui em cumprimento Pela qualidade Do programa A gente agradece A disponibilidade E aí senador José Agrippino Participando aqui com a gente Um forte abraço Para Fran Sileno Góes Que está acompanhando Aqui o nosso programa Carol Ribeiro Além do João Paulo Marques E todos os nossos Telespectadores De todas as noites Aqui no cenário Amanhã não tem Programa ao vivo Né Carol Pois é Não tem Vão Núvio Amanhã a gente acompanha Uma reprise do programa Da última sexta-feira Com o ministro do desenvolvimento Regional Rogério Marinho Você pode rever este programa Ainda hoje Às 11 horas da noite Quero mandar um alô Para todo mundo Que participou aqui com a gente Vão Núvio Você pode se conectar também Ou então ligar seu rádio Na 95FM E vai entender aí Pode até inclusive Mandar as perguntas Que Vão Núvio Vai tirar todas as dúvidas Em relação aos decretos Às vacinas Cleberton Aires Aline Nogueira Neto do Nova Betânia João da UPA Raquel dos Pintos Todo mundo que participou também Fazendo elogios E questionamentos Ao nosso convidado Ex-senador José Agrippino Tenha um ótimo feriado Fique em casa O máximo que você puder Se precisar sair Cumpra com todos os protocolos sanitários Distanciamento social Uso de máscaras Evite aglomeração Lave sempre as mãos Evite colocar a mão no rosto Vamos nos cuidar Porque o sistema ainda está colapsado E nós precisamos cuidar da gente E do próximo Muito obrigada Uma ótima noite E a gente se encontra ao vivo Segunda-feira Até lá